Estamos em volta, Sandro de Paula, pra fazer a nossa retrospectiva desse ano de 2018. Voltamos com o vlog agora de um jeito diferente, do novo, bonito. O que vai ter de diferente também? Só pra você. A gente vai se encontrar aqui de 15 em 15 dias. Agora você tem que pensar assim ó, vai sair outro vlog daqui 5 meses. Vai ter que nos aguentar pra caralho. Vai ter, vai ter. A gente vai gravar pra caralho pra você, porque nós somos digitais. Nós somos Sony, nós somos Brasil, nós somos TOT. Rapaziada, serão 10 pontos importantíssimos da nossa retrospectiva 2018. Inclusive está aqui a minha cola e o que eu leio neste caderno aqui eu não esqueço nunca mais, porque é TOT. Vamos começar Sandro de Paula? Comece por favor, o que que nós vamos falar aí? Vamos falar sobre Sony Music Brasil. A Sony Music Brasil entrou na nossa vida e mudou Sandro de Paula. Mudou, mas mudou o que? Começo do ano de 2018 começou a Sony Music na nossa vida e mudou o que na nossa vida? O que que muda? O pessoal pergunta assim ó, tá entrou o gravador agora. Eu fiz essa pergunta primeiro. O que que muda? Não sei. Essa pergunta é uma pergunta fácil de responder. A gente estamos querendo muito entrar na sua vida digital aí na sua tela. Então a Sony ajuda muito com isso. É bobo, cara. A Sony Music é a maior gravadora do digital, então eles nos dão uma força muito grande nos lançamentos. Isso aí é muito massa para a nossa vida. Nós somos digitais. Olha a bola dali. Eu vou fazer uma foto. Ah, porra. Não vou te devolver, doutor. Tá. Continua sendo, bota. Desculpa te devolver. Sony Music é a maior gravadora que tem no meio digital. Então o digital é o futuro. Digital é Sandro e Cícero. Por isso que estamos aqui gravando. Para estar dentro do seu celular, dentro do seu computador, dentro do seu... É na TV? Agora dá também como é que é? É naquela TV... É que é bom por isso. No Playstation! No Playstation dá também. Cês já comprou um Play, tá? Agora tá emocionado. O que que muda na sua vida, Sony? Playstation! Cê compra um Playstation. 3-Staycho. 3-Staycho. E é da Sony também. Inclusive essa câmera aqui é da Sony também. Então agora eu tenho movimento. Eu tenho uma tatuagem aqui da Sony. Agora eu posso correr pela sala, eu posso correr por aqui. Eu gosto desse negócio, cara. É uma raia. Vai ser legal. Retrospectiva número 2. Que mais aconteceu na nossa vida em 2018? Retrospectiva me tiraram na minha cola. Vou ter que olhar aqui no caderno Totem mais uma vez. Totem. Nossas férias, né? As férias são muito importantes. Férias. As férias. Sabe o filme da Disney, tá ligado? Quando me explicar tal coisa. O gaúcho não sei o que, não sei o que. Lá daí parece um pateta. Tipo, montando, botando pau. Que coloca uma camada de suadeiras e basteiras. Depois as cincha, os passos de pele de carneiro, pele de porco, as rédeas, assim... E por último... O gaúcho. As férias são muito importantes na vida do trabalhador brasileiro. Você, trabalhador brasileiro, tire férias, é muito importante. Vai renovar sua cabeça, vai aforar, você pode noivar, você pode fazer várias coisas. Para você ficar mais ativo, sua cabeça melhorar, você não querer matar o seu coleguinha de trabalho. Acontece muito, sim, querer matar os dois. O chefe, quem quer é matar o chefe. Opa! Às vezes a gente quer também. É. Somos todos normais, mortais. Chefe? A gente não quer ter matado. Agora não. Só às vezes. Número 3 da nossa retrospectiva. É... A gente sonhava em ter um milhão de views no YouTube, a gente nunca teve. Inclusive... Muita gente sonhava com isso, né? Inclusive um grande produtor gaúcho chamado Vinicius Azevedo. Que fez uma promessa que quando a gente chegasse a um milhão, ele ia platinar o seu cabelinho. Lindo cabelinho, ia ficar branquinho, prateadinho, como de velhinhas. E diz que o cara fez, né? Eu não sei de nada, tá me devendo ainda. Pague sua promessa. Tá me devendo, papai. Como assim devendo alguma coisa? Meu pai me ensinou que não é pra ficar devendo nada pra quem é mais pelado do que eu. Tô aqui no Ali Rosinha e tô pagando a minha promessa e daqui a pouco eu mostro o resultado. Nesse momento o Vinicius Azevedo está repousando com os produtos no seu cabelo para ficar branco, ficar amarelo, depois ficar branco. Ele diz que arde, mas eu acho que é pra escura dele. Ah, é pra você que vai ficar até o final desse vídeo. Lá no final você vai ver o resultado do Vinicius Azevedo. Vai ver se cumpriu a sua promessa ou não, né? Não devo pra quem é mais pelado do que eu. Atenção para o ponto 4 da nossa retrospectiva 2018. Que seria qual? A bozieira, né? O ônibus que chegou na nossa vida. Aqui embaixo você vai ter o link pro vídeo oficial de quando a gente recebeu. A gente recebeu uma surpresa. Foi muito bonito. E na vida de quem trabalha com música, quem trabalha na estrada, sabe o que um ônibus faz a diferença na vida da pessoa. Nossa, deitadinho. Agora, cara, sério. Vale a pena ver a choradeira. Foi um momento muito marcante da nossa vida. Então acho que vale a pena você dar um pouquinho. Confere isso aqui embaixo. Ponto 5 é um momento muito importante na vida desse meu rapaz aqui. Dele, de sua mulher, de sua esposa, de sua amada, Mario Rubio. Sabe o que aconteceu na minha vida? Entrou uma certa pessoa na minha vida. Aqui, ó. Uma pessoa humilde, trabalhadora. Ah, tá aqui. Ele, cara. Vocês conhecem o Paçoca? Fala mais de uma língua. É o Paçoca. O Paçoca é blogueiro. Ele tem um Instagram lá. Tá estourado no Instagram. Ele é blogueirinho. Tá treinando para ser ator e para ser jogador de futebol também. Muito bem, muito bem. Paçoca é blogueiro pra vocês. Sigam no Instagram. Você que tem espaço na sua vida, no seu apartamento, onde for, adote um cachorro também. Vocês não sabem como a vida da pessoa muda pra melhor. Todo mundo tem espaço, né, cara? Olha só uma coisinha dessa aqui, ó. Bonitinha. Nosso cão de guarda, cara. Paçoquinha, adote você também. Um cusco. Vira-lata. Quanto mais vira-lata, melhor. Ponto 6. Berlândia. Pão de queijo, café preto. E Diego Vitor Hugo. Diego Vitor Hugo. Exato, cara. E esse coração tá na linha de tiro ao noventa. Os caras tão estourados, tão pipocados. E o que que a sonha nos trouxe? Esses caras também. Esses caras lindos na nossa vida. Diego Vitor Hugo. A gente foi lá em Uberlândia gravar com eles. Eles são os queridos, são os amores. Estão estourados no Brasil. E essa música que a gente gravou lá, rendeu coisas ótimas na nossa vida. Nosso love é top. Você pode conferir nesse clip. Está aqui embaixo também. Também. Está aí, né? Nosso love é top. Já dá o seu like também lá naquele também. Like lá. O número 7 também faz parte do nosso love é top, Sandrinho. Por quê? Porque logo que a gente lançou o nosso love é top, a gente lançou nas rádios do Rio Grande do Sul. E aconteceu o quê? Ficamos em primeiro lugar na rádio do Rio Grande do Sul. Primeiro. Primeiro. Como o Dali, confere o vídeo. Soltamos foguete. Cara, foi espetacular. Os vizinhos brigaram. Foi um momento único também da nossa vida, cara. Quase como o teu filho. Primeiro lugar no Rio Grande do Sul, papai. Primeiro lugar. Vamos! O número 8 da nossa retrospectiva é o quê, cara? A gente lançou um DVD em 2017, mudou a nossa vida e teve um milhão de execuções lá no Spotify. A vida é feita de números, né, rapaziada? Nós estamos na era dos números, então um milhão de execuções nesse Spotify é uma coisa de louco pra nós. Até porque hoje o Spotify é uma das coisas que mais cresce no Brasil, no mundo inteiro. Cara, a gente cresceu um mil por cento. Foi muito. Esse ano. Mil por cento. Meu Spotify esse ano. Isso é uma coisa fantástica. Ou seja, se fosse em dinheiro nós estávamos ricos. Mas como não é, estamos aí. Estamos ricos de saúde, né, pessoal? É isso que importa. E de beleza. De arte na cabeça, assim, cheio de loucura. Número 9. O seu universo é o quê? O meu universo é alegre, alegria e felicidade. O universo inteiro é alegria. Que alegria, vai. A gente cantou pro maior número de pessoas da nossa vida inteira. Pessoas vivas. Vivas. Na nossa frente. Todas vivas. Molhadas. E molhadas. Tava chovendo, não sei se percebam. Essa foi a loucura. A gente tava tão pilhado na hora que a gente entrou no palco pra gravar o clipe, que tava chovendo e eu não vi, eu só vi depois. Só sentiu depois, né? Foi me abraçar e... Eu abraçava, tava molhadinho. Escorregando, assim, ó. Maravilhoso. Depois do show do Jorge Matheus. Inclusive, o Jorge veio e nos abraçou. Todo escorregadinho, molhadinho também. Esse show é maravilhoso. Pode vir molhado, pode vir... Eita, o Paçoqueiro. O Paçoqueiro também queria ter ido no universo. Não foi. Não foi. Com o nosso parceiro, o Marmit DJ, né? Verdade. Gravamos uma música chamada Fecha Comigo, que a gente lançou com ele. Viva o Marmit DJ. Fecha Comigo, só quem for no ver. Um dia massa e especial na nossa vida. E o número 10. Número 10. Um dia depois da gente gravar a escrita do Universo Alegria, a gente foi pra Goiânia. Vamos pra Goiânia conhecer a capital mundial do sertanejo. É a capital mundial do sertanejo. Exato. Ficamos doidos assim, ó. A gente chegou num bar lá pra cantar e a gente tava fazendo um cálculo assim, ó. Quantas duplas sertanejas tem no Rio Grande do Sul. Fizemos um cálculo por cima que digamos umas 15 duplas sertanejas. 20. Tinha 15 dentro do bar lá que a gente tava gravando. Na nossa volta ali, nas mesas da volta. Todo mundo é duplo. Qual é o cálculo das duplas sertanejas? Cada 10 pessoas, 11 são duplas sertanejas. Exato. E o cálculo são 5 duplas e meia a cada esquina. Cada 10. Mas faz o cálculo na tua cabeça e você não tem que fazer matemática pra ti. É muito louco, muito louco. E lá a gente foi gravar uma música nova que a gente vai fazer um clipe que vai acontecer uma coisa doida na nossa vida. Vai ser muito massa, rapaziada. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Esse canal vai ser bombardeado de muitos conteúdos bacanas. Pra comemorar os nossos 10 anos de aniversário de dupla. Se inscreve e receba todas as notificações preferidas. Verdade. Qual é essa música? Inventei agora. Ah, isso é uma boa música. Eu acho que dá. A gente vai gravar muito vlog. Só o vlog vai ser de 15 em 15 dias. Mas ainda vai ter música autoral, música cover. Tá prometendo isso que tu vai ter como. Vai ter vídeo só do Cícero falando das coisas dele. Então tá prometendo isso. Vai ter vídeo só meu falando das minhas coisas. Vai ter daily vlog de estrada. O que é daily vlog? Daily vlog é um vlog diário. A gente contratou uma pessoa pra ficar colado na gente. Uma pessoa linda, uma pessoa cheirosa, uma pessoa gostosa. Só para fazer conteúdos para vocês alimentarem a sua vida ou estragar a sua vida. Então é isso, rapaziada. E para você que está vendo esse boné maravilhoso na cabeça desse rapaz, desse modelo. Tava giradinho. Agora bota. Isso aí. Boné. Pode vir outro. Vem outro boné. Vem outro. Olha aqui, cara. Vários bonéros de boné. Olha aqui. Nossa. Esse boné não cabe direito na minha cabeça. Tá? Ó. Maravilhoso. Do Ness Sandro e Cícero. Para você, entre outros tantos produtos maravilhosos da loja oficial Sandro e Cícero Store. .com Ou acessa o link aqui embaixo. Vai estar escrito o link aqui embaixo para você fazer suas compras na sua casa. Que legal. E levar produtos oficiais. Pode ser o Natal. Pode ser o ano novo para suas férias. Ah, férias muito importantes. A gente falou disso lá no começo. É isso, pessoal. Obrigado a você. Você vai ter que nos engolir muito aqui. Peraí, peraí, peraí. Você ficou até o final aqui agora. Vai estar. Vocês vai ver. Vocês vai ver. O resultado do Vinícius Azevedo de Cabelo Platinado. Cabelo de Cacatua. Maravilhoso. Vai lá. Vai lá, Cacatua. Finalizado aqui no Ale Rosin. Está paga a minha promessa. Não devo mais nada para ninguém. E ficou muito mais legal do que eu achei que ia ficar. Ficou muito legal mesmo. Obrigado, Ale. Agora é cuidar, né? Tem que cuidar bastante. Esse guri desgraçado, como diz a namorada dele lá, até acordando ele fica bonito. Eu acho que... Dá vontade de dar na cara dele. Eu acho que o Paçoca tinha que platinar o Paçoca. Paçoca. Ele quer brincar, ele quer petisco só. Galera, um beijo e até o próximo. Deus quiser. Até 15 dias. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto